Aqui gente, tá aqui ó, tá aqui o Vic Vanilla aqui, quero mandar um recado aqui pra todos os bruxos, aqueles que já me difamaram aqui na plataforma, você que já me difamou aqui na plataforma, eu não me esqueci não, tá? Eu, Pastor Alan, não me esqueci não, eu não me esqueci não, todos aqueles que me difamaram aqui na plataforma, tá? Eu não me esqueci não, tô mandando um recado aqui e um papo reto aqui para os bruxos aqui, eu não me esqueci de nenhum de vocês, eu não me esqueci de nenhum de vocês e todos vocês vão pagar, vão pagar, não tô ameaçando aqui não, irmão, vocês vão pagar na lei divina, vocês vão pagar na lei divina, na lei divina, e meu irmão, se eu entro numa guerra, eu não entro pra perder não, eu tô pra ficar 15 dias no monte, mas vai ser o regaço, meu camarada, vai ser o regaço, nossa, Pastor, se eu tá com ódio, não, eu não tô com ódio, não, mas eu não me esqueço de nenhum que me difamou aqui, eu não me esqueço não, eu não me esqueço não, homem de Deus, meu irmão, não tem que temer a ninguém não, meu irmão, não tem que temer a ninguém não, esse aqui é um descarado do Vic Vanilla, esse descarado aqui, ele pinta e borda aqui na plataforma e ninguém fala nada, ele fala mal dos pastores, ele já falou mal de mim, ele e outro aí que já falou mal de mim, que vocês sabem quem é, eu, Pastor Alain, não esqueci não, eu não esqueci não, vocês tiram onda com um pastor fraco, pastor que frequenta e prostíbulo, aí vocês tiram onda, agora comigo não, comigo vocês não tiram onda não, eu vou ver vocês pagando esse ano, eu vou ver vocês pagando esse ano, vou ver vocês pagando, se descarado aqui, pinta e borda aqui na plataforma, ninguém fala nada, a plataforma não fala nada, o tiktok não fala nada, o cara fala mal do cristianismo, o cara fala mal das igrejas, o cara fala mal dos pastores, inventam que não, ele e outro descarado aí que inventam também, cuidado hein, cuidado, porque vocês podem murchar como uma flor, vocês podem murchar, vocês tiram onda com um pastor fraco, comigo não, comigo não, eu fico, eu fico, meu irmão, eu fico 15 dias naquele monte onde eu frequento lá em cima lá, 15 dias, sem comer, de profecia, meu irmão, eu entendo, e não queira receber uma profecia de homem de Deus irado não, tá, eu não sou melhor profeta não, tem vários profetas por aí, tem vários pastores por aí, agora tem pastor que tem fé para comer alface, isso é bíblico, tem gente que tem fé para comer carne, isso é bíblico, tem pastor que tem fé que ele ora, a dor de cabeça vai embora, tem pastor que ele tem fé para curar o câncer, isso é a lepra, isso é fé, meu irmão, então está dado um recado aqui aos bruxos aqui que já me perseguiu, que já me caluniou, que já inventou com o meu nome, eu não esqueci não, meu irmão, eu não esqueci não, eu não esqueci não, nossa pastor, o senhor está ameaçando, eu não estou ameaçando ninguém não, agora, eu pastor Alain, eu não esqueci não, nas minhas orações eu não esqueço, nos meus jejum eu não esqueço, eu já falei, pode pegar minha fotografia, meu nome aí e fazer a desgraça que for, a desgraça que for, vocês arrumaram para a cabeça de vocês, meu irmão, vocês arrumaram para a cabeça de vocês, que eu estou na fé de Gideão, meu irmão, na revolta, na revolta, rapaz, o senhor está com ódio, o senhor está com não, estou com ódio não, agora não queira receber a profecia do homem de Deus, irado não, não vem para cá com esse papinho de intolerância, intolerância é a desgraça de intolerância, eu não esqueci de vocês não, tá, está aqui ó, está aí ó, esse descarado pinta em bordo aqui na plataforma, ninguém vai falar nada, está dando o recado.